O FIFOL, Festival Internacional de Folclore, que há quase 10 anos estava adormecido, foi resgatado na pequena cidade de Olímpia. E o programa esteve presente na abertura do evento. Mais um evento viabilizado através do PROAC, o programa de incentivo à cultura ICMS, assinado por André Facchinetti. E eu me lembro bem, há quase dois anos atrás, a primeira vez que eu estive em Olímpia gravando o programa, que o doutor Caio Piton disse, vamos resgatar o FIFOL. E muitas pessoas falavam, o cara é louco, ele é louco e sila. O Caio é ousado, sonhador, sabe, e corajoso. Mas a gente não faz nada na vida se não for assim, né, Malu? Não tem jeito. Sonho realizado, Caio? Sonho realizado e graças à ajuda de bastante gente, graças à parceria com a síndica e a subsíndica, a parceria com o parque, a parceria com o André Facchinetti, com a fama, que foi de suma importância para a gente, nós conseguimos fazer um festival cultural e apolítico. Edna, você faz parte aqui do condomínio, você é a subsíndica, você acha importante trazer eventos culturais para esse mundo? Ai, com certeza, no mundo em que nós estamos vivendo com tantas coisas não boas, um evento como esse a gente só tem que apreciar e fazer muito mais vezes, você não acha? Eu acho, inclusive você está trabalhando hoje de tradutor e intérprete. É, então, nas horas de folga. E, Sila, você sabe me dizer quantos grupos tem no festival? Olha, nós estamos recebendo a Itália, a Colômbia, a Argentina, em México, temos a colônia de Portugal e temos a colônia também alemã, que está vindo no outro final de semana, que não pode vir para a abertura, e o nosso Godap. E agora, depois desse festival, quais são os projetos, esses grandes projetos de Caio Piton? Mas eu acho que a gente está conseguindo, todo mundo junto, com o apoio dos investidores de São Paulo, da Edna, da Sueli, e de todo mundo aí do resort, fazer de uma ideia uma coisa bem maior do que simplesmente uma exploração comercial. A gente está levando agora uma identidade. Ver aquelas oito crianças que vieram sem os pais da Colômbia, que vieram com adultos, mas sem os pais, atravessam milhares de quilômetros para dizer para a gente, buenas noches, com sorriso no rosto, que coisa bonita, né? A gente saber que o mundo ainda pode ser ecumênico, ainda pode ser apolítico, ainda pode estar acima de partidos, facções, interesses, né? E que a gente pode convergir, junto com tudo isso, a empregabilidade. Olímpia hoje é a cidade que melhor remunera no nosso setor, que é hotelaria, diversão, etc. Nós temos uma remuneração do nosso empreendimento, por exemplo, de 40% acima da média nacional e 38% da média acima de São Paulo. Então é um negócio muito importante isso. E é importante que a gente, nesse momento, não perca a identidade cultural para que não vire simplesmente uma máquina de construção civil, uma máquina de ganhar dinheiro para alguns. Esse tempo já passou, né? Mas, Cecília, ele falou uma coisa muito importante, de não se perder a cultura, mas em Olímpia nada se perde, né? A criança, desde pequenininha, ela é incentivada a aprender sobre o folclore na escola. Ô, Malu, nós somos olimpienses. A Edna, que agora eu falei que ela precisa mudar para cá, a gente já respira isso. A gente é olimpiência de coração, né? Então, e o turismo, não dá para ser desatrelado da cultura, que é a educação, não é? Então a gente ama isso, fomenta isso. E acredita que o turista que vem para cá também abrace tudo isso e que vai realmente cada vez mais querer voltar. Porque hoje é difícil, a gente tem que agregar esses valores, esse conhecimento todo, que é uma riqueza. Agora acaba o festival. E o que vem aí no Tudio Resort? Páscoa? Férias. Férias, pelo amor de Deus. Páscoa e Sila? Nós temos Páscoa, depois nós temos a Copa, a Férias. A Páscoa está lotada. Tem o dia primeiro que não está. A Páscoa já está lotada. Mas tem uma programação bacana para a Copa, né? Tem. Depois agora nós já, assim que vier a Páscoa, a gente já está começando a vender os pacotes para a Copa. Nós vamos ter telões no hotel todo, certo? Porque aí a pessoa sai das capitais e vem para cá. Ah, que delícia. Assiste o jogo. Descansar, assistir os jogos e com a recriação cuidando das crianças e tudo mais que a gente oferece. E o Fipol ano que vem? O Fipol ano que vem garantido. Sucesso que foi, nós não podemos deixar que seja só o oitavo, né? Ele tem que ser o primeiro, né, Edna, de muitos festivais que virão. Edna, como o espanhol é a língua que está dominando aqui, agradece aos grupos. Me gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje em dia, contribuindo para esta festa maravilhosa. Muchas gracias. Cidinha Manzoli, ela é a coordenadora de todos os festivais de folclore que acontecem aqui em Olímpia. E você está desde o primeiro Festival Internacional. Agora com esse resgate, quase depois de uma década de parado, o que isso significa para a Olímpia, para o Brasil e para o mundo, Cidinha? É de grande, uma grande alegria estar retomando o Festival Internacional no ano que o Festival Nacional completa 50 anos. Então, a Olímpia tem essa vocação de cultura, essa vocação de cultura popular, de folclore. O Festival Nacional resgata a cultura brasileira de norte a sul, preservando os grupos folclóricos e para-folclóricos. Mas aqui é um encontro do mundo. É exatamente isso. É o elo da cultura unindo os povos. Para nós, olimpenses, é muito importante. Para mim, especialmente, aos parceiros, a TUT, a Fama Produções também, que está nos apoiando, para o OAC, que entrou conosco também, porque a gente precisa também do apoio de empresários, do apoio dos órgãos institucionais. Mas nós estamos aqui para realizar e fazer tudo que for possível por Olímpia, para a nossa região. E daqui nós queremos expandir para outros estados e, possivelmente, vamos ter hoje, está aqui o representante da Ordnet, que é uma entidade italiana que faz festivais por toda a Europa. E, se Deus quiser, nós teremos outros e muitos festivais emanando de Olímpia para o Brasil. Olímpia, ela respira folclore, né? O Festival Nacional de Folclore nasceu na escola. O professor Santana, que criou os festivais, era professor. Ele e todos nós, professores, nos unimos para realizarmos o Festival Nacional. E, hoje, o folclore faz parte da grade curricular das nossas escolas. As nossas crianças respiram, estudam, dançam, cantam e vivem folclore. Então, olha, parabéns, Sudinha. Eu que agradeço, Malu. Você sabe que eu gosto muito de você e agradeço muito a oportunidade e a sua divulgação do nosso trabalho. Mariano e Natália são de Correia, na Argentina, e vieram se apresentar aqui em Olímpia. Mariano, como a importância do Festival Internacional? É muito importante para nós compartilhar nossa cultura, a integração entre os países do mundo através de nosso folclore. Cada um dos que estamos aqui amamos o que fazemos e defendemos nossa música e defendemos mais que nada o folclore de toda a América Latina. Natália, é muito diferente a dança argentina, seu folclore com nós. Sim, é muito diferente. Aunque temos influência em alguns ritmos, de todas maneras, é muito diferente. É um bom festival. Um agradecimento especial de parte da companhia argentina a Godap por convidá-nos, a Ciriña, a toda a sua gente e ao Tutti Resort por acogernos também neste lugar. Estamos muito gostosos. Sim, muito obrigado por ter recebido a gente deste país e estamos contentos com a integração dos demais países que estão compartilhando este festival. A Ciriña, M.C.A.N.T.A.L.I.S. That's all about me